E o deputado federal mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira, ele resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa sobre uma declaração que ele deu recentemente. Ele falou tudo e sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade. Bom pessoal, estou aqui no perfil oficial do Nicolas Ferreira no Twitter, onde ele fez um desabafo. E abriu o coração. Vamos ver o que ele disse aqui. Fala pessoal, fiz uma declaração com relação a essa modelo e vim aqui pedir desculpa. Desculpa porque a gente fala, a gente erra e onde já se viu. Eu estava com a cabeça de dar a minha opinião, de chamar uma gorda de gorda, sabe? Realmente a esquerda tem que pautar todas as minhas opiniões. Quando eu falo, quando eu deixo de falar, um deputado no final de semana, ele não pode dar a sua opinião. E assim, eu deveria ter tratado a obesidade aí com romance, com empoderamento e não como doença, né? Então assim, olha, retomando aqui, desculpa, eu acho lindo, tá? Eu acho maravilhoso. E não vou nem entrar aqui no debate de como você deve se portar, né? Já está bem claro. É século XXI, onde é civil você ter a opinião própria, né? Então, toma cuidado, caso contrário você vai ser cancelado, tá? Então assim, é só mesmo pedir desculpa aí, tudo é lindo, tá? Caso você seja feio e quer ser chamado de feio, desculpa, então você é feio, tá? Porque eu quero se incluir todos, tá bom? Então bom domingo aí e viva a liberdade de expressão que a gente tem. O Nicolas Ferreira abriu o coração. Você viu só o pé de pano, desabafou, pediu até perdão. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre o que disse o Nicolas Ferreira? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Não é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e compartilhem o vídeo. Isso eu não vou admitir. É isso aí, faz com o pé de pano disse. Aproveite também para seguir o pé de pano nas redes sociais. Procurem por patinha de pano, patinha de pano. Aqui mesmo ele compartilha várias reflexões, como por exemplo, esta sobre o dinheiro. Você morre e o dinheiro fica. Eu nem morri e já tô sem dinheiro. É, não tá fácil pra ninguém. Mas é isso aí pessoal, tamo junto, forte abraço, compartilha o vídeo e até a próxima. Acabou. Acabou.